A gente fica mordido, não fica Vem te lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Com meu toque grosso, com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica Vem te lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Com meu toque grosso, com medo de te transpassar Peguei até o que era mais normal em nós E coube tudo na malinha de mão do meu coração Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na malinha de mão do meu coração Deixa eu bagunçar você Deixa eu bagunçar você A gente fica mordido, não fica Vem te lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Com meu toque grosso, com medo de te transpassar A gente fica mordido, vem te lábio, teu jeito de olhar